E aí, galera, e aí, pessoal da FNAF, eu sou o Zotazen, mais vinte aqui no meu canal, eu estou jogando FNAF 3, continuando nossa saga de FNAF, e pra quem já tá percebendo aí, eu estou na Note 2, é, eu não sei se eu vou continuar, vou dar um novo jogo, Mas, acho que eu vou continuar, porque todos nós sabemos que o FNAF 3 não morre na notinha, eu vou provar isso agora, olha aí, ó, vou nem me deixei, Fica só quietinho aqui Fica só E aí, o Zotazen do FNAF 3 não mata, é isso Ó, só pra conferir aqui, ó E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? Até chamei os fintos dela ali E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? E aí, o Zotazen do FNAF 3 não é? Cai daqui Ó, agora sim ele tá aqui, ó Cadê? Cadê o Sprint Derp? Pronto aí Olha que bicho lindo Mesmo aqui Espera aí Opa Saiu Ah, meu colega Volta pra cá Vai ficar indo de volta Indo de volta Aí, ó Agora eu tô indo pra cá Cadê ele? Vem Se quando ele vier pra cá Vou puxar ele pra cá Ai Já é Perdi Já está na minha cama Já está na minha sala Agora Cadê que tá esse doido? Ai É Só foi de classe Caramba Sai daqui, ô gordo A bola vai quase que A plana em mim Procura a criança Quase Quase É fácil É fácil Ainda Sai Ai Já sei onde é que ele tá Tá aqui não Pronto Vamos fazer uma doidice Agora Vamos fazer uma doidice agora Bora puxar ele pra cá Pra minha sala Cara Olha ele cara a cara Puxa ele vai vir mesmo Tô ligando Puxa ele vai vir mesmo Tô ligando pra ele não Ah Fica aí Sou louco Eu tô tenso aqui Consigo nem respirar Agora Agora Eu vou puxar ele pra cá Pra nem saber Ó Já saiu Lá está ele Gosto Eu vou chamar ele pra cá De novo Eu sou doido Mas ainda tenho consciência Sprint Deve ter Uma audição muito boa Viu Ele Lá Cachapra De escuta Nem preciso mais mexer Passar em três Dois Um Onde é que você tá Meu colega Eu não vou olhar Nas câmeras Pode esquecer Olha aí Um gole é Essa Safadão tava na minha porta Esse tempo todo Olha a tua dica Ui Eu não Suas baleia Ele é Fácil Que é agora Só esquece Mano Esquece Os privados Que morreram Morreram de fome Que morreram de fome Ele 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 Ele